Música Rimados e desmandos, de fato é muito cruel Horácio de Mato, seu nome, foi o último coronel Governou 11 cidades, sem ter sido bacharel Em nosso sertão querido, sobrevive uma história Que parece ficção, do bando de cangaceiro Como o chefe Lampião Violência, assassinato e muita subversão Mestre Liliô, o senhor conheceu o coronel Horácio de Mato, foi? Mariana, menina, você chega aqui Minha avó me contava Que o coronel Horácio de Mato, vivia em pé de guerra com os outros coronéis Lutas sangrentas entre famílias E os coronéis mandavam em tudo nessa região? Mandavam E o poder deles vinha da união com o governo E da influência dos coronéis com o povo Para ganhar política E essa sua roupa? É de cangaceiro, é? É... Quem me deu foi meu avô Que me ensinou a amar o sertão A cantar A contar causos Oi, por aqui rodou muito cangaceiro Meu avô foi coiteiro de curisco Coiteiro? Coiteiro Coiteiro era a pessoa que escondia o cangaceiro Oi, os cangaceiro que andavam por esse sertão Faziam as leis com as suas próprias mãos Muitos diziam que era por vingança e por justiça Outros diziam que era por maldade ou benefício próprio Quanta história pra contar, hein, mestre Griot? Mas eu sei que a moça conhece muitas histórias também Que nada, só um pouquinho